É isso aí pessoal do canal do avião, estamos mais uma vez aqui no aeroporto do Sorocaba gravando pra vocês pousos e decolagens, aquilo que acontece aí de muito bom, de muito legal aqui no aeroporto da nossa cidade, olha só estamos gravando aí pra vocês, estamos também na nossa live de mais um pouso aí de avião bem grandão, eu chamo assim né parece um jato pessoal, ele está aqui entre algumas árvores daqui a pouco ele aparece de novo na nossa gravação, ele está nesse meio aqui olha só, daqui a pouco ele aparece de novo vamos lá pessoal, cadê, onde ele foi, isso, achei olha só isso, agora apareceu novamente olha só pessoal, olha o ponto branco lá em cima você consegue ver? mais tarde eu vou estar postando, tá bom? no canal, o vídeo, esse vídeo que eu estou gravando aqui pra vocês na live, olha só pessoal da live, perto daquela árvore lá, tá vendo? perto daquela árvore, tá? é, tem um jato, agora você consegue ver pelo ponto de luz, né? a luz forte atrás da árvore olha só mas eu estou gravando aqui também pra estar postando mais tarde no canal olha só pessoal, que legal pouso completo aqui pra você no canal do avião aqui no aeroporto de Sorocaba vamos ver como é que vai ser tudo isso vamos ver que avião que é, né? vamos lá olha que ele apontar a carinha isso, agora sim é um jato pessoal aqueles jatos executivos, né? que temos aqui em Sorocaba olha só pessoal, parece um um pássaro pousando, olha que suavidade pessoal e é um jato, né? parece um pássaro pousando para aquelas penas que caem, né? suave, né? olha só que belezinha e é grandalhão, não é pequeno não no tamanho médio aí vamos lá pessoal, vamos esperar que ele venha até aqui na frente pra nós pra desfilar aqui pra nós, né? olha, a gente sente até o movimento dele dessa parada brusca que ele dá e quando ele faz isso, normalmente ele vai lá pro estacionamento, né? da Embraer, pro hangar da Embraer olha lá dito e feito quando ele dá essas paradas bruscas, ele normalmente é grandinho assim ele normalmente ele para já pra dar a saída, né? pra no hangar da Embraer olha lá pessoal, que bonitão, tá vendo? muito legal você tá acompanhando no vídeo, na live mas eu tô gravando aqui também no vídeo que eu vou estar postando mais tarde pra vocês quando a gente encerrar nossas lives daí a gente começa a enviar os vídeos né? e aí o canal vai criando aí um mais conteúdo, né? mais conteúdo aí pra vocês olha, tá caminhando ainda a hora que ou ele parar ou ele se esconder ali entre alguma coisa daí eu paro a gravação mas enquanto isso, vamos lá vamos estar registrando aí pra vocês olha, ela tá tá direcionando olha outro, pessoal olha só eu tô gravando um olha só outro pousando olha só, pessoal tá começando a ficar bom, hein? é um bimotor dessa vez, pessoal olha só é um bimotor pousando aqui em Sorocaba opa olha só, pessoal que legal isso é muito bom enriquece nossa live nossos nosso conteúdo, né? esse volume de pousos decolagens e quem ganha eu sempre digo é o é o inscrito do canal do avião oi oi cadê? o que? as duas embaixo olha só olha só, pessoal ele desfilou pra nós agora vai lá pro estacionamento possivelmente olha só dois pousos em um vídeo só eu tava gravando um o outro já aconteceu olha só que privilégio né? e só pra encerrar o vídeo eu vou me dirigir ali pro hangar do Embraer onde a gente tava até então o avião olha lá ele se escondeu lá no meio né? foi pro estacionamento beleza, pessoal? agora sim, pessoal até o próximo vídeo valeu tchau tchau